Na beira da estrada, carcaças de animais mortos pela seca formam fila na região do semiárido. Por falta de água e comida, o gado está morrendo em muitas comunidades rurais. Não há formação de pastagem e os primeiros sinais da seca estão por todas as partes. Nenhum reservatório de água se acumulou. A pastagem nativa não desenvolveu. A pastagem plantada no caso do capim pisoteio também não desenvolveu. Está muito parecido com a seca de 83. No trimestre de dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, choveu 347 milímetros em toda a macro região de Picos. De dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, os índices chegaram a apenas 125 milímetros. Os dados revelam, esse ano choveu dois terços a menos em relação ao período de chuva anterior. As últimas previsões meteorológicas apontam que o inverno praticamente não se manifestou aqui na região do semiárido. As chuvas de trovoada não caíram no tempo previsto. Em algumas comunidades como essa, a estiagem já começa a afetar o nível dos reservatórios. Os barreiros se transformaram em lama e a água não serve nem mesmo para o consumo animal. Na história da meteorologia de Picos, nunca se registrou índices de chuva tão baixos. Os dados, segundo o coordenador da Estação Meteorológica, revelam a existência de um inverno irregular. Uma massa de ar seco que vem circulando na região há muito tempo tem dificuldade ou dificultado a formação das nuvens e a condensação daquelas que se formam. E o IMED informou durante esse período que teríamos chuvas irregular bem abaixo da média anual. Dona Isabel depende da roça para manter os filhos. Na pequena propriedade de um hectare do assentamento União, a plantação de milho esse ano não resistiu à falta de chuva. Ela nunca tinha visto uma estiagem tão forte. Está com três anos que é difícil. Era como isso começava o inverno em novembro, depois dezembro. Aí foi para janeiro. De janeiro passou para fevereiro. E esse ano em março. A seca na região do semiárido pode comprometer 100% da safra esse ano. Na zona rural do município de Itainópolis, por exemplo, as plantações de milho e feijão estão atrofiando. Em algumas propriedades, a lagarta toma conta do plantio. Em outras, são os agricultores que abandonam as casas. O benefício do seguro safra às vezes não chega às famílias carentes. O benefício do governo recebe é o Bolsa Família. Outro é que nós não recebemos. E o seguro safra é assim. A gente paga uma taxazinha, mas ninguém nunca recebeu. O governo federal envia esses programas para chegar até o município onde está o foco da necessidade. Mas o que mais acontece às vezes é a gestão municipal, a gestão estadual. Eles deixam a desejar e terminam prejudicando o agricultor, como está acontecendo agora nessa situação de estiagem. O governo distribuiu 70 toneladas de milho e feijão para o território do Vale do Guaribas. Mesmo assim, alguns municípios não descartam a possibilidade de decretar estado de emergência. A perda, no momento, já é possível avaliar em torno de 60% se houver chuva. Se não, aí poderá chegar a 100%. É rezar e pedir socorro ao governo do Garantia Safra e de outras providências, porque não tem muito o que esperar. A gente espera que os gestores, o poder público, municipal, estadual e federal, criem políticas públicas voltadas para atendimento a esses agricultores que, no momento, estão passando por dificuldades.